Fazendo o que? Chega mais aí, vamos mostrar aqui Temos o irmão Bruno Estamos fazendo a casa do João de Barro Olha que mal E aí Wagner, o que você está achando dessa experiência de mexer com barro? Faz fantástico, diferente Muito agradável até Você faz esse trabalho manual aqui O barro Antiga, mas Muito interessante Nunca tinha tido essa experiência Gostando demais Está lembrando do povo do Egito? É, é verdade Primeira coisa, todo mundo pensa no povo do Egito lá Pisando barro, cortando a palha Verdade Vamos ver o contato com as onílias Aqui? Muito bom Aí vai fechar a parede todinha, né? Isso Vou fechar essa área aqui todinha Agora vai Olha lá Essa aqui, só que essa aqui não está acabada ainda Ah, essa não está acabada ainda? Essa aqui vai fazer o acabamento nela ainda Lá do lado de dentro já está vizinho A gente vai pintar com uma tinta de terra branca Hum Interessante, hein? Então depois de pronto, o Bruno vai mostrar pra gente como ficou Vamos ver se o Bruno está bom mesmo Tem que ser com vontade de acertar Aqui tem que ser bom também Pode ter nem uma porcentagem Vou acrescentar a cabeça também Aqui, ó Vai, Guilherme Força, Guilherme Êêêê Vai, pai Ali em cima temos os irmãos Tirando o barro Pode colocar o dedinho Pra poder fazer a... Pra poder fazer a... Olha aqui, ó Pra câmera Aêêê A porta da formiguinha É Aqui é o Mike E aqui é os irmãos Fazendo os tijolinhos Pra colocar na parede Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus